Boa tarde caros participantes deste seleto grupo, hoje nós vamos falar de um filme da Netflix, cujo nome é A Filha Perdida, eu assisti este filme ontem e quero dar a minha impressão aqui sobre ele, pelo que eu vi o filme não faz jus ao título, o filme deveria se chamar A Mãe Perdida, ou então visto mais a grosso modo como A Filha da Puta Perdida, porque trata-se escancaradamente da história de uma mulher ordinária, o filme inteiro é uma tortura de crianças, apesar dele ser colocado como drama em alguns veículos informativos, sendo colocado até como suspense e pela militância como o melhor filme do ano, o melhor filme o escambau o filme é estrelado por Olivia Colman, aquela da Crown, do The Crown, ela foi a rainha da Inglaterra na série The Crown, na terceira e quarta temporada, a personagem dela é a Leda, uma professora universitária de 48 anos de férias na Itália, ela então aluga uma casa para passar um mês e a sua rotina consiste em ir para a praia e ficar ali sentadinha no sol lendo e escrevendo ela é ajudada a se instalar na casa pelo jurássico Lily, o personagem de Eddie Harris, aquele cara que já fez muitos filmes mesmo, inclusive até de um sniper nazista em círculo de fogo este filme, A Filha Perdida, ela tem pouco mais de duas horas de duração e poderia ficar só nisso, já que estava, se ficasse só nisso já estaria bom, afinal só a presença da rainha da Inglaterra, a Olivia Colman já faz os marmanjos suspirarem, aqueles marmanjos que gostam de mulheres maduras e corpulentas, porque a Olivia Colman tem um corpão de tanque de guerra, não sei se vocês viram, e durante o início do filme as curvas da Olivia Colman são bem retratadas pela diretora, o que faz com que o filme seja um filme feminista, mas isso nós vamos falar depois, só que não, o filme não fica só nessa calmaria não, logo no comecinho de suas vidas à praia, Leda é atrapalhada pela chegada de uma família de napolitanos rudos, mal educados e barulhados, Leda, decidida a não se incomodar, fixa sua atenção em uma jovem mãe, chamada Nina, interpretada pela Dakota Johnson, e a Dakota Johnson é filha da Melanie Griffith, e em sua filha, o nome da filha nem é muito mencionado, por aí vocês já podem ter uma ideia de que neste filme, crianças são, 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 são todas como pessoas de segunda classe, mas logo essa Nina, casada, mostrará ser uma vadia, né, ela vai iniciar mais tarde no filme, um caso com o garotão Will, interpretado por Paul Mescal, um ator desconhecido, e esse Will, a própria Leda, estava pretendendo levá-lo para o seu quarto, né, aí parece que surge uma rosguinha entre as duas ali, mas é uma rosguinha compreensível, né, porque afinal de contas, é, marido não se divide, mas amante sim, né, e o filme vai começar a piorar para esse sentido, viu, a atenção de Leda na jovem mãe, e no modo como ela cria a sua filha, a faz lembrar dela mesma quando jovem, quando era casada e com duas filhas menores de 10 anos. Leda, a Leda jovem, ela é interpretada pela Jessie Buckley, uma atriz irlandesa, e imagens dessas lembranças começam a pipocar no resto do filme todo. Leda, então, tinha sido uma mãe bem pior do que Nina, maltratava as filhas, não lhe dava atenção, e até quebrou uma boneca de uma delas, dizendo que a boneca era dela e não da filha. Ela chegou, segundo as lembranças dela mostraram mais tarde, chegou a abandonar as filhas, deixando as filhas com o marido, né, e o marido parece que era um boboca, né, ela fazia o que queria e o maridão não dava, e o maridão não estava nem aí, ele era o tal do boi sem chifre, né, o boi sem chifre é manso, né, para ir viver um caso de adultério por 3 anos com Hardy. Hardy era o professor da escola onde ela lecionava, e que pelo filme era o responsável pela ascensão da carreira dela, né, então ela fez aquele famoso teste do sofá, mas o teste do sofá durou 3 anos, né, aí depois ela voltou para casa esperando que tudo continuasse na mesma. Disso o filme vai tratar, e quem não assistiu poderá assistir, o que eu aconselho a não assistir, porque vocês vão perder 2 horas na vida de vocês, é um filme feito para se perder tempo, foi a lembrança da boneca da filha dela, que ela havia quebrado lá no passado, que a fez roubar a boneca da filha da Nina, e depois ela manteve essa boneca escondida durante o resto do filme, mesmo vendo que a menina estava sofrendo, a família dela estava sofrendo, e estavam procurando a boneca por toda a parte, fazendo até com que uns desconfiassem de outros, né, porque daí falaram assim, ah, aquela ali tem filhos pequenos, então foram eles que a roubaram, e não tinha sido, ela que era a menos suspeita, era a que tinha roubado, e ela ficava brincando com a boneca no próprio quarto, pintando a boneca, limpando a boneca, uma velha de 48 anos, você veja bem, um filme que se indigna a retratar cenas assim, pretende ser um filme psicológico, mas não é, o filme é de maldade pura mesmo, enfim, o filme todo que começa mal, prometendo pouco, piora a cada etapa, descambando para uma pornografia disfarçada, certo, porque daí a partir de então, cenas tórridas de pega-pega, o que é natural quando os filmes são dirigidos por mulher, acontecer, certo, então a minha nota para este filme, tido como o melhor filme do ano, não sei porquê, todo filme em que a Olivia Colman aparece, parece que é sempre indicado para o melhor filme, mesmo que seja uma merda de um filme, certo, a minha nota para este filme é 1, é 1 por causa do comecinho do filme, certo, onde mostra ela indo se instalar no quarto, certo, aparentemente você não sabe o que vai acontecer, a partir daquele momento em que ela se instala no quarto para adiante é zero, certo, aí o filme não tem mais nada de outro, nada de bom, certo, a crítica, eu não sou crítico de cinema, eu só sou um espectador, mas a minha nota para este filme é 1, e só pelos primeiros 5 minutos do filme, o restante do filme não vale a pena ser assistido, ok, então é isso pessoal, até o próximo filme Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti